A beleza das águas, das matas e, sobretudo, da gente do Apará. É assim que o coordenador do Projeto Apará e professor de Agronomia da UFES, Antenor Aguiar, sintetiza o que o livro busca mostrar. O Projeto Apará Águas do Rio São Francisco atua principalmente na região do semiárido nordestino e promove ações de caráter socioambiental. O Projeto Apará é um projeto de cuidado das águas do Rio São Francisco, das matas, da catinga, do semiárido e da gente daquela região sertaneja a sertaneja, que são exemplos de força, de sonho. Esse é um projeto realizado pela Universidade Federal de Sergipe junto com a Canoa de Tolda. Estamos agora concluindo em novembro de 2019 a segunda fase dele. Então, são nos últimos dois anos, novembro de 2017 a agora de 2019. Mas fizemos a primeira etapa entre 2013, julho de 2013 até fevereiro de 2016. O lançamento do livro Apará marcou a conclusão da segunda etapa do projeto, que restaurou 200 hectares de catinga entre os municípios de Canindé de São Francisco e Poço Redondo e realizou também o monitoramento dos rios São Francisco e Jacaré. A obra reúne também pesquisas desenvolvidas em conjunto com a UFES. E como professores, estudantes, a gente fez um conjunto de pesquisas. Pela ordem que estão no livro, que a gente lançou agora, é o estudo de gênero com as camponesas, o estudo sobre a salinidade dos solos ali na área de irrigação, na área de agricultura irrigada, e termina com a cadeia produtiva do Umbu. Além disso, o livro traz 200 registros fotográficos do desenvolvimento da segunda etapa do projeto. Como conto o engenheiro florestal e coordenador de restauração e monitoramento técnico do Apará, Tadeu Esmerim. O livro concretiza esse trabalho, é um livro fotográfico, traz o registro da nossa equipe, é um olhar da nossa equipe, a maioria das fotos são nossas, da equipe do projeto. E o objetivo é sempre a causa do São Francisco, um rio tão importante para o nosso país, para o nosso estado em especial. E estamos encerrando, é mais uma etapa que a gente conclui, espera continuar aí para frente, ver o que a gente consegue fazer mais pelo povo, pelas águas, pelas matas e pela gente do Apará. O lançamento do livro marcou a abertura do 4º Seminário de Recuperação Hidroambiental do São Francisco, que reuniu pesquisadores, estudantes, profissionais da área e representantes de comunidades do Baixo São Francisco, na UFES. É o caso de José Ronaldo, que cursa Engenharia Agronômica. Ela é importante que tange a tanta cultura, o aspecto cultural, como o aspecto ambiental também, porque tem que ser incorporado tanto na formação acadêmica como no desenvolvimento do profissional em si, no campo. E a gente tem um seminário desse, com uma bagagem dessa, que é tão importante, e também no ponto de vista da caatinga, que poucas pessoas têm um conhecimento dessa biodiversidade. Dessa forma, junto com o livro, a gente tem acesso a mais informações.